Moradores de Itabira cobram conserto em uma rua interditada pela queda de um barranco há dois anos. Um transtorno para a população, como mostra pra gente a Jordana Fernandes que nos mandou esse vídeo. Já vai fazer dois anos que nossa rua tá assim, o prefeito não faz nada, nós temos deficiente em nossa rua que precisa de ônibus, mas, como porém, o ônibus não pode subir aqui por causa da rua que tá desse jeito, tem moradores aqui embaixo, olha, que se por uma casa esse barranco vinha ceder e a família estiver dentro da casa, só Deus sabe o que pode acontecer. Bom, a prefeitura de Itabira diz que a construção do muro na rua José Getúlio Soares está em fase de estudos, ainda não há previsão de quando a obra vai começar, é preciso agilizar pra melhorar a vida desse pessoal.